Quando você está cansada de ficar solteira e exausta com a busca por um homem legal, é muito tentador baixar a guarda para qualquer cara que aparecer. E aí vem aquelas frases infelizes que eu recebo o tempo inteiro. Ah, Davi, não consegui coisa melhor. Ah, Davi, não tem homem bom no mercado. Ah, Davi, poxa, está em falta o homem. Então eu vou pegar qualquer um mesmo. E eu já falei em alguns vídeos aqui, não foi um, não foi dois, foram vários vídeos aqui, e assim, que em certo nível, se fazer de difícil é uma boa. Afinal de contas, quando o cara precisa investir, ele precisa passar um certo perrengue para te conquistar, então ele passa por um certo crivo, e aí ele vai te valorizar mais. E aí, com o perdão do trocadilho, se você está na seca, é muito difícil se fazer de difícil. Então, na verdade, eu vou até um pouco além aqui. E aí pode me chamar de maluco, se você quiser, mas, assim, você não tem que se fazer de difícil. Não, 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 a interpretação é errada. O que você tem que fazer é ser difícil. E aí você vem e responde assim, ah, Davi, mas você já tem tão pouco homem no mercado, vai ser difícil, então, assim, eu acabar não ficando para a tia, sabe, solterona lá, vivendo com meus 17 gatos. E, cara, calma, deixa eu sustentar a minha tese aqui para você, porque isso vai te ajudar muito na sua vida. Primeiro, namorar é tudo sobre confiança, não sobre narcisismo. Confiança e não narcisismo, beleza? Coisa diferente. Se você está só se fazendo de difícil, vai parecer que você é meio arrogante. E aí não tem razão para ser convencida, sabe? É tudo sobre estar confiante. Então, ter um verdadeiro senso de autoestima é fundamental e saber que ninguém é demais para você. Você merece um bom homem, então tenha confiança suficiente para aguentar isso. Só que não tão convencida que você espera que ele rasteje por você. Não, você não quer ser narcisista, você quer ser confiante. Dois, se você quer ser uma pessoa desejável, uma mulher desejável, você precisa agir como tal. Então, se você não acha que você é uma mulher desejável, quem vai achar? Nenhum homem vai achar isso. Então, você tem que estar com um cara que você sinta que teve sorte de ter você, mas ele também vai acabar sentindo a mesma coisa por você. Então, ganhar o seu coração é um prêmio. E quando você é realmente uma mulher desejável, você sabe que o que você realmente merece é um homem que te trata bem. E você não vai se contentar com nada menos do que isso. Isso já é ser difícil. Três, acreditar em si mesmo é metade da briga, da batalha, da guerra. Sabe, você tem que acreditar em você é a coisa mais importante. Você é digna de amor verdadeiro. E quando você sabe disso, é isso que te torna difícil. Você precisa se recusar a se contentar com menos do que isso, porque você sabe que você merece muito mais, muito melhor do que isso. Então, se você está desesperada, sabe, por amor, por um homem, por companhia, sempre você vai ser uma mulher fácil. E saiba que o amor verdadeiro é difícil de encontrar. E que não importa o que aconteça, ele vai valer a pena a espera. O final vai valer a pena, porque você merece algo incrível. E não simplesmente a primeira coisa que aparece na sua frente. Não, não, mulher, não. Você é muito melhor do que isso. Quatro, não procura nenhum cara, sabe, ou cara qualquer. Procura o cara certo. Você não tem que só desejar alguém que demonstre interesse em você. De novo, você é muito melhor do que isso. Você tem que estar disposta a aceitar, não apenas qualquer cara, mas o cara. E se contentar com o cara errado, só vai te impedir de encontrar o cara certo. Se é difícil, é tudo sobre não dizer sim para todos os caras, mas sim só para o cara certo. Então, assim, você tem que aprender a dizer não. Basicamente é isso. Número cinco é que se você não sentir a química, não perde seu tempo, mulher. Ou o tempo do cara. Nenhum dos dois merece isso. Então você pode, assim, você não pode, na verdade, forçar uma coisa que não existe. Você não pode ter sentimentos por alguém. E por isso, não perde seu tempo tentando fazer isso. Em vez de se tornar fácil, seja difícil de conseguir para que você acabe namorando apenas com um cara que realmente gosta de você e não com um cara que simplesmente te chamou para sair. Seis. Quanto mais fácil você ficar, menos ele vai se esforçando no relacionamento. E aí eu te pergunto, você realmente quer estar num relacionamento onde o cara não se esforça? Então os relacionamentos, você tem que entender que eles dão muito trabalho. Mas alguns homens, eles simplesmente não conseguem lidar com isso. Então, como é que você separa o joio do trigo? É muito fácil. Os caras que estão dispostos a fazer um esforço, sabe, trabalharão duro por você desde o primeiro dia. Os caras que não querem, que não pensam que você vale a pena, ou que não querem um relacionamento, são os que vão relaxar no relacionamento. É muito simples. É assim, é isso. Então é muito fácil separar. Número sete é que o amor, ele não é um jogo. Pelo menos, ele não deveria ser tratado como. Mas, então quando você entende isso, você tem que entender que também ser difícil tem uma certa má reputação. Mas isso é só porque as pessoas, elas pensam que é apenas mais um joguinho, é um jogo mental, é uma manipulação. E não é. Não se você fizer certo. Ser difícil é tudo sobre saber o seu valor. Sabe? É assim, ele trata-se de ser exigente, de esperar o cara certo, porque você não merece se contentar com menos do que isso. Isso é se fazer difícil. Oito é que você não tem que ter medo de rejeitar ou de ser rejeitada. Tá tudo bem. Sabe? A menos que você queira dizer sim, pra todo mundo que olha na sua direção, você vai ter que distribuir alguns não pelo mundo. Certo? Uns não sólidos. Pelo menos de vez em quando. Rejeição faz parte da vida. Pensa dessa forma. É pior desperdiçar o tempo de um homem, quando você já sabe que ele não é o homem ideal pra você, do que se recusar graciosamente. Sabe? A coisa mais gentil a se fazer nesse momento é que ele sabe que você simplesmente não tá interessado pra que vocês dois possam continuar procurando um amor verdadeiro. Vocês dois merecem esse ponto. Então, por que perder tempo? Nove é que se ele realmente gosta de você, ele vai saber que você vale a pena. Que você vale o esforço. Se o homem tem sentimentos reais por você, ele não vai ter medo de fazer um esforço extra pra conquistar seu coração. Ele vai gastar tempo pra ganhar sua confiança, pra construir uma base sólida pra um relacionamento de verdade florescer e crescer. Um homem que realmente gosta de você, ele não vai se importar se você é difícil de conseguir. Ele vai esperar que você seja, sabe, mais difícil, porque ele sabe que, no fundo, você é uma mulher que vale a pena, uma mulher empoderada, que uma mulher como você vale a pena e espera. Então, ser difícil é como se fosse um filtro pra atrair esse tipo de homem. demora um pouco mais, mas nunca vi não funcionar. Não falha, não erra. Dez é o seguinte, é que o desespero realmente fede. É assim, a gente sente de longe. Então, se você tá desesperado por amor, você pode acreditar que os homens vão ser capazes de farejar isso. Os homens não querem alguém que não esteja disponível demais, que eles, assim, a gente... Homem gosta de perseguição. É o instinto da caça que tá na nossa cabeça. E não só isso, mas no momento em que a gente fareja o seu desespero, a gente vê uma mulher carente, uma mulher com pouca autoestima. Então, seja uma mulher que não precisa de um homem. Seja difícil de conseguir, e é assim que você vai conseguir o cara. Então, quero dar dois avisos hoje. Primeiro aviso, antes de me despedir de vocês, eu peço 20 segundinhos. É o seguinte, que eu tinha feito uma parceria com a Escola de Relacionamentos e a Editora Livros, e a gente começou a indicar alguns produtos, tipo o Daninha, que é um livro de 227 perguntas pra fazer um cara se apaixonar. Que, pô, eu li o livro, eu gostei muito do livro, mas eu entendi que teve algumas clientes que tiveram um problema em receber esses livros. Então, eu entrei em contato, já resolvi tudo, todos os livros já foram enviados. Então, assim, quem não recebeu até agora, vai receber nos próximos sete dias aí, tá tudo no correio. Quem tiver qualquer tipo de problema, pode entrar em contato com a gente, contato, arroba, escola de relacionamentos.com.br, a gente vai ajudar vocês em todo esse processo. Nosso objetivo é ajudar todo mundo. A segunda coisa que eu quero dizer é que, fugindo um pouquinho do escopo da dica de hoje, tem muita gente que tá com problemas no relacionamento. Quer voltar com o ex, quer reconquistar o cara, quer conquistar um cara diferente, e tem uma dificuldade, porque quando tá sozinha, e vê outras pessoas que não têm tanto conhecimento, ela acaba procurando dicas de quem não sabe muito bem, e acaba falhando nesse quesito. Então, eu tô criando um serviço, onde eu vou tá disponibilizando quase uma consultoria aí, ao vivo, pra todo mundo que tiver interesse, é um grupo de mulheres, basicamente é isso, é um grupo de mulheres, onde eu vou ter contato diário com essas pessoas, pra ajudar elas nos objetivos da reconquista. Beleza? Pra fazer parte desse grupo de consultoria, antes que você se assuste, não é nada mirabolante, eu vou cobrar 50 reais por mês pra fazer parte desse grupo. Beleza? E aí, quem tiver interesse em fazer parte disso, clica aqui embaixo, tá? E dá uma entrada lá, de novo, na Editora Livros. Eles estão fornecendo a plataforma pra gente fornecer esse serviço pra vocês, pra quem tiver interesse. E, em quase que um pedido de desculpas por ter gerado aí uma parceria que não foi tão frutífera aí pra vocês, eu botei todos os livros que eu tinha lá com a Editora por pelo menos 50% de desconto. Tem livro que tá com 80%, tem livro que tá com 50%. Recomendo vocês darem uma olhada, porque tem um monte de coisa bacana lá. Inclusive, fiquei sabendo que tem alguns que estão com só mil cópias, tem uns que a gente tá botando uma limitação de download, até pra não dar preju lá pra Editora, mas eu tô entrando aí com uma ajuda aí pra todo mundo. Então, quem tiver interesse, dá uma entrada aqui embaixo no link da Editora Livros. Dá uma olhada aqui, se você quiser consultoria comigo todos os dias, basta entrar no Davi no Bolso. E quem quiser outra coisa, tipo, qualquer um dos livros que estão lá, que são da minha autoria, vão estar com desconto pra você poder entrar e aproveitar. Beleza? Beijo grande e a gente se vê amanhã.